No jogo com a cara da Libertadores, o tricolor aliviou no ar a tensão que estava presa nos pés. Mas amanhã, depois de velho Chico, a partida de volta é na casa do galo e a torcida chega junto para fazer a pressão. Estourar! Atlético Mineiro e São Paulo. Vale uma vaga na semifinal da Libertadores. Futebol na Globo. Aqui é emoção.